Eita, que esse exercício está bugando a cabeça de todo mundo. Merece o teu like, o teu compartilhamento. Meta de 500 likes, pessoal. Dá o like aí para o YouTube ver que você gosta do meu conteúdo para ele espalhar para todo mundo. Aqui é o seguinte, 7 fatorial dividido por 7 duplo fatorial. Você já ouviu falar no duplo fatorial? Isso daqui é bugante, pessoal. Olha só, 7 fatorial, eu vou colocar aqui para vocês, a explicaçãozinha aqui em cima. 7 fatorial é a mesma coisa que o 7 multiplicado por 6. Aí eu vou regredindo aqui, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, eu pego aquele número lá que está antes do fatorial, que é a exclamação, e vou multiplicando pelos seus antecessores até chegar no 1. E o 7 duplo fatorial é o seguinte, em vez de eu ir multiplicando pelos antecessores simples, dessa forma aqui, eu vou multiplicar, como aqui eu tenho um duplo fatorial, eu vou multiplicar por dois números a menos. Então, olha só, vai ser 7 vezes 5, vezes 3, vezes 1, até chegar no 1 aqui. Beleza? O que seria, por exemplo, o 6 duplo fatorial? O 6 duplo fatorial, eu vou fazer 6 vezes 5? Não, 2 a menos que o 6 vai ser o 4. Aí, 2 a menos que o 4? 2. 2 a menos que o 2 seria o 0, só que eu não posso multiplicar por 0. Então, eu finalizaria aqui no 2. Esse seria o 6 duplo fatorial. Deu para compreender? É tranquilo, né? Enquanto o fatorial, você vai subtraindo uma unidade e multiplicando. No duplo fatorial, você subtrai por duas unidades aqui. Então, é 7 menos 2 dá 5, multiplico pelo 5, menos 2 dá 3, até chegar no 1. Beleza? Está claro para você isso daí? Deixa eu só apagar aqui assim, para ficar bem claro, para você entender melhor. Então, olha só, sabendo o que é 7 fatorial e o 7 duplo fatorial, eu posso reescrever aqui, né? Então, eu vou ter aqui o seguinte, 7 vezes, o 7 fatorial, né? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido pelo 7 duplo fatorial, que é o 7 vezes 5, vezes 3, vezes 1. Agora, é só a gente terminar de efetuar essa conta aqui, ó. Repara, eu tenho fatores em cima e embaixo que são iguais. Então, numa divisão e numa multiplicação, eu posso simplificá-los, né? 7 vai embora com 7, 5 vai embora com 5, 3 vai embora com 3, e esse 1 aqui nem precisaria fazer nada, porque ele é um elemento neutro. Sobra 6 vezes 4, que dá 24, e 24 vezes 2, simplesmente 48. A resposta final aqui, portanto, ó, 48. Olha só, que interessante, que bugante. Você conseguiu resolver? Conseguiu acertar? A resposta é letra B, 48. Letra B de beleza. Compreendi a explicação do Procópio, agora eu sei o que é o fatorial e o duplo fatorial. Olha só que interessante, né? Então, esse vídeo merece, de novo, o seu like, dá o like aí, senta o dedo no like, espalha para todo mundo, e vem com o Procópio. Aqui você não está sozinho, eu estou contigo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.